Perguntam-nos, o sistema de equações lineares abaixo é determinado ou indeterminado? E dão-nos duas equações. Antes de resolvermos este exercício em concreto, façamos uma pequena revisão do significado de sistema indeterminado e sistema determinado. Vou aproveitar para comparar essa definição com a de sistema possível e impossível. Para começar, se tivermos perante sistemas de equações lineares em duas dimensões, só há três hipóteses de uma reta estar relacionada com outra. Vou desenhar as três possibilidades. Vou desenhar três eixos de coordenadas. Este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. Vou desenhar outro. Este é o eixo dos x e este é o dos y. E vou desenhar ainda mais um, uma vez que só há três possibilidades, nos casos bidimensionais, x e y. Se forem equações lineares, pode dar-se o caso de as retas se interceptarem apenas num ponto. Vou usar... Podemos ter uma reta assim e a outra pode ser assim. E interceptam-se num ponto. Pode também dar-se o caso de as duas retas serem paralelas. Pode dar-se... Não. Vou desenhar aqui. Podemos ter uma reta assim e depois outra com o mesmo declive, mas deslocada. Tem uma ordenada na origem diferente. Portanto, é mais ou menos assim. Neste caso, não há qualquer ponto de intersecção. Depois, podemos ter o caso em que se trata da mesma reta. Ambas as retas têm o mesmo declive e a mesma ordenada na origem. São a mesma reta. Intercetam-se num número infinito de pontos. Cada ponto de uma das retas também pertence à outra. Só para que saibam a terminologia, já vimos isto no último vídeo. Este tipo de sistemas, em que as retas não se interceptam, não há solução, diz-se impossível. Sistema impossível. E, por definição, ou simplesmente por ser o oposto de impossível, estes dois seriam considerados possíveis. São ambos possíveis. Mas dentro dos possíveis, há diferenças. Neste caso, só temos uma solução. São duas retas que se interceptam num único ponto. Aqui, temos precisamente a mesma reta. Distinguimos estes dois cenários, chamando a este determinado, determinado, e a este indeterminado, indeterminado. No caso dos sistemas determinados, cada reta segue o seu rumo. Não é dependente da outra. Não é a mesma reta. Apenas se interceptam num ponto. E, no caso dos indeterminados, trata-se exatamente a mesma reta. Qualquer ponto que satisfaça uma reta, satisfará a outra. Qualquer ponto que satisfaça uma equação, satisfará também a outra. Posto isto, vamos ver se este sistema de equações lineares é indeterminado ou determinado. O enunciado leva-nos a assumir que é um sistema possível. As retas vão interceptar-se num ponto ou num número infinito de pontos. A forma mais fácil de resolver este exercício é esta. Já temos a segunda equação aqui, que está na forma de equação reduzida da reta. Sabemos que o declive é menos 2 e a ordenada na origem é 8. Agora, vamos pôr a primeira equação na forma de equação reduzida da reta. E ver se tem um declive diferente ou uma ordenada na origem diferente. Ou se trata da mesma reta. Temos 4x mais 2y igual a 16. Subtraímos 4x a ambos os lados. A ideia é isolar o y no lado esquerdo. Vamos subtrair 4x a ambos os lados. No lado esquerdo, ficamos apenas com 2y. E, no lado direito, ficamos com menos 4x mais 16. Escrevi menos 4x antes do 16, para que fique na forma tradicional da equação reduzida da reta. Agora, podemos dividir ambos os lados da equação por 2, para podermos isolar o y no lado esquerdo. Dividimos ambos os lados por 2 e ficamos com... y é igual a... menos 4 dividido por 2 é menos 2x, mais 16 sobre 2, mais 8. Limitei-me a manipular algebricamente a primeira equação e, ao fazê-lo, ao determinar o y, obtive esta equação que é exatamente igual à segunda. Temos, precisamente, o mesmo declive, menos 2 e menos 2, e a mesma ordenada na origem 8 e 8. Se representasse graficamente estas equações, este é o eixo dos x e este é o eixo dos y, ambas têm a ordenada na origem 8 e o declive menos 2. Vou só desenhar uma reta parecida, mas ficaria mais ou menos assim. Imaginem que este é o gráfico desta equação, da primeira. A segunda equação terá um gráfico exatamente igual, porque tem a mesma ordenada na origem e o mesmo declive. Portanto, é evidente que estas duas retas são coincidentes. O sistema é indeterminado. Tem um número infinito de pontos em comum por serem a mesma reta.